Olá galera, aqui é a Tiasco e estamos de volta com o Stronghold Crusader HD aqui na missão 4 das batalhas cruzadas, missão 1, velho amigo. E quem é o velho amigo? É o porco, galera. Quem aí jogou ou está acompanhando a minha série de Stronghold 1 sabe quem é o porco, né? Então, bora enfrentar esse danadinho. Aí nós começamos com a seguinte diferença. Ele começa com 4 mil de gold e nós só com 2 mil, galera. Então, a gente tem que tomar cuidado aí, principalmente na questão daqueles mercenários, que ele vai contratar rapidinho, com certeza. A gente já vai colocar coisinha de madeira aqui e aqui. E já vou colocar pomares de maçã aqui, ó, antes que ele coloque os dele, tá? Vamos atrapalhar ele bastante aqui, galera. Cadê meu... Série, série. Aí, vamos tirar o espaço dele aqui de colocar coisas. Ele vai colocar aqui, ó, mas depois a gente destruir essas aqui. Não dá nada. E logo, como ele tem mais o gold do que a gente, logo ele já deve estar contratando mercenários. Então, vou contratar aqui os mercenários também. Pegar casinhas aqui. Já vou... Colocar a torre aqui. Muro. Escada. Boa. Contratar aqui. Uns arqueiros. Já posso estar pra cá, Porque aí, quando a galera for vindo, eles já vão atirando. Aqui eles estão bem perto da gente. Então, é uma missão jogo rápido, assim, sabe? E a gente tem que tomar cuidado com os ataques dele. Já fazer bastante arqueiros pra nos proteger. Vou fazer mais alguns. Vamos cobrar um impostinho aqui. Fazer mais uns arqueiros. Posição... Agressiva. Vamos botar aqui pra cima. Você vem pra cá. Vamos lá. Atire esses caras. Vocês vão subir lá em cima, sério. Eu queria que eles fossem enfrentar o meu rei lá, né? Eu só tava atrasando eles. Tá. Pelo menos matei, né? Beleza. Agora que nós já devemos ter juntado um pouco de madeira, a gente tem que colocar um negócio de ferro aqui. Ah, eu tô sem espaço aqui. Bom. Tem que esperar eles trazerem um pouco de madeira pra gente poder construir mais coisas. Vou, enquanto isso, contratar mais uns... arqueiros, só pra gente poder... botar aqui no alto da torre e ficar safe. Agora a galera já trouxe madeira. E, então, é o seguinte. Eu vou começar a produzir as armas. Nossas armas. Então, eu vou colocar... duas oficinas do arqueiro. Vou colocar aqui o arsenal. Sai, bobo da corte. Você tá bem no lugar. Aqui. Boa. E, como nós temos mais disponível que ferro, eu vou fazer os piqueiros. Que foram os mesmos que eu fiz lá no outro vídeo, né? No vídeo passado. Deixa eu colocar um negocinho aqui de pedra. Só pra gente juntar umas pedras pra vender e tal. Acho que aqui ele não vai vir, porque eu tô com os arqueiros aqui. E só preciso construir aqui a guilda dos engenheiros aqui. E a GG, galera. Colocar mais casinhas, duas casinhas aqui. Colocar mais um pomar de maçã. Aqui. E o outro aqui. Tá, beleza. E... Eu vou precisar colocar... outro negócio de ferro, mas agora estou sem madeira. Então, vamos aguardar um momento, né? Um momentinho. Ó, aqui, na nossa torre, a gente atrapalha totalmente a produção dele. Ó, os caras do ferro estão morrendo. Eles não conseguem chegar ali pra produção de ferro. Os caras aqui dos queijos também morrem. Eles não conseguem levar o queijo lá. Entendeu? E aqui, logo, eu vou destruir esses negócios aqui também. Deixa eu ver... Não, tô sem madeira. Tá, chegou a madeira. Dá pra eu precisar de mais madeira. Tô cobrando um impostinho. Daqui a pouco eu vou tirar. Acho que o meu celeiro tá bom, hein? Se o meu celeiro tiver bom de comida, É, tá. Daqui a pouco eu ponho rações extras e cobro mais e mais imposto. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Boa, já vou dar. Eu vou começar a contratar aqui uns engenheiros. Porque a gente já vai começar a destruir esse cara brevemente. E... Eu preciso construir aqui a oficina do lanceiro. Duas oficinas do lanceiro. E... Eu preciso de duas oficinas do armeiro, mas... Faltou a madeira? Não, deu. Tá, deu. Isso aí. GG. Tá pronta a nossa base militar. Quartel aqui. O quartel usa a pedra. Então tá tranquilo. Agora estamos sem grana, sem money. Money, 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 money. Então eu vou precisar... Só... Daqui rações extras. Cobrar mais imposto. E tá good, tá good, tá good. Agora é o seguinte. Trabuco. Trabuxa. Vou colocar aqui um... Tô preciso de gold. Tá, vamos deixar juntar um pouco de gold. Vamos acabar de vez com a economia dele, galera. Eu vou contratar aqui uns escravinhos. E a gente vai lá detonar ele. Botar fogo lá nas fazendas. Vamos pegar esses caras e trazer pra cá. Eu vou colocar... O mercado. Onde é que eu tô sendo atacado? Ah, os besteiros. Vocês não são de nada. Tá. Vamos vender aqui... Algumas pedras. Pra gente conseguir o ouro que a gente precisa logo. Já temos madeira aqui. Eu também vou colocar mais um negócio aqui. Só pra gente garantir que não vai nos faltar... Ouro se a gente precisar. Então... Ah, droga. Deixei produzindo lança. Era... O pique que eu ia produzir. Ah, não dá nada. A gente usa os lanceiros pra fazer uma defesa aqui. Linkar lanceiros. Vocês ficam aqui. Bom, agora eu tenho dinheiro pra fazer... Bom, agora eu tenho dinheiro pra fazer... O tribuxo. Só pra gente começar a incomodar. Enquanto a gente... Enquanto a gente termina... As nossas tropas ali. A gente vai destruindo... As coisas deles, que não é muita coisa. Essa missão é rápida. Eu praticamente só tenho que destruir essa torre. Esse ano a gente vai destruir aqui... Os fabricantes de arco e tal. Que já não estão trabalhando. Tanto mais, melhor. Porque a gente já... Acabou de ver essa economia dele. Acabou já. Já acabou a economia dele. Não tem economia. Então... Deixa eu botar mais pedra aqui pra não acabar. Eu vou destruir essa torre aqui, que é a prioridade. Vamos ver se ele vai alcançar aqui direitinho. Bonitamente. Então já já ele vai destruir isso aí. Tem que usar o que eles estão atirando. Tá. É... Vamos aqui. Vamos aqui. Esses caras sempre morrem mesmo? Então eu vou deixar eles morrem. Taca fogo aí e morre. Taca fogo aí e morre. Vamos andar pra morrer mesmo. Beleza. Taca fogo aqui e morre. Opa. Esse aqui não... Não taca fogo aqui. Ah, esse aqui sobrou. Então vou mandar aqui, ó. Ih, deu. Já devem estar passando fome já, coitados. Vamos lá. Destruir essa torre. Aí tá quase. Tô rindo já. Beleza. Beleza. Arqueiros. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. We await orders. Moving off. E... Piqueiros. Recruits needed, sire. Vou pegar esse engenheiro aqui agora e fazer uma catapulta móvel. Tô precisando de ouro. Como é que tá os impostos aqui? Tá tranquilo? Então eu vou vender umas pedras. Vamos construir a catapulta móvel. Porque a gente tá perto mesmo. E a catapulta móvel, ela atira bem rapidamente. Vamos ver aqui os nossos arqueiros se alcançam aqui. Não. Destruiu a torre? Não, ainda não. Tá quase, tá quase. Ufa, falta bem pouquinho. Mais uma pedrinha, acho que cai. Ô, errou. Catapulta errou a pedra. Aí. Ah, errou de novo, mano. Vai, que que é isso? Eu vou te matar. Eu vou te matar. Seu retardado. Loser. Você vai contar nos. Você vai contar nos. Bom, aqui eu tinha atacado fogo em quase tudo. Tá bom. Beleza, galera. Juntar mais uns arqueiros aqui. Destruímos a torre. Aleluia. Eu queria atacar um... Qual é que taca o... O boi. Ah, mas eu tinha que ter fazendo a leiteira. Eu podia atacar o boi, eu acho. Não sei se é. Vamos atacar... Vamos atacar... As casas dele, sei lá. O celeiro também. Aqui. Beleza, galera. É isso aí. Eu vou aproximar aqui nos arqueiros. E... Trazer meus piqueiros já pra batalha. O que é que é? My boy is yours. Amém. Droga. Não vai dar certo. Vai dar certo. Oi, senhor. Weapons needed, sire. Recruits needed, sire. Your lordship. Milord? Instruções? We are on our way. Rebaixi, ready, sir. Calculating. Beleza, vamos invadir aqui já Agora a gente aproxima os arqueiros Aqui E manda eles atacar Aqui os... Não Quero atacar os caras aqui em cima Porco não gosta disso Talvez coloque porco em problemas É, muitos problemas Muitos problemas, meu filho Vai, meus filhos Ataca Pesteira, acabaram com muito Vai lá, vai lá Beleza, agora deu uma aguentada Vamos pegar aqui a nossa cataputa E tacar uma vaquinha Agora eu também posso tacar a vaquinha envenenada lá Não, essa vaca foi longe demais Aqui, ó, caravaca na frente Aí Vamos lá agora Tacar Simbora, vamos simbora Ainda tem... Maceiros Somos os Maceiros Vaquinha Vaquinha Aqui em cima, seus mangos Tão batendo nas coisas Em vez de bater no rei lá Ah, esses caras são muito mangos Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Sobe Infeliz Sobe Ah, esse cara tá com problema Sério Ele não sobe Vai, vai, vai Foca aí o reizinho Cara, meus pequenos estão com problema hoje, mano Eles não querem subir Sobe Infeliz Ah, mas... Ah Nossa, mano Tá difícil Eu venho de uma vez Ah, é muito easy Tá se perdendo, meu filho Recém tava cantando vitória Agora tá chorando Vai, sobe de uma vez Desgraçado Agora vai Nossa Não sei o que tá acontecendo Com os pequenos Estão saindo do bagulho Para de sair do bagulho Morreu, aleluia Eu não sei o que tá acontecendo Com os caras Terigente artificial Tá bugado Tá bom Ganhei, vitória Pô, esse finalzinho aí tava crítico Os pequenos não estavam parando Em cima do troço, mano Que isso Tá me contrariando A full Mas, bom É isso, galera Conseguimos a vitória Tranquila Essa missão É só Os caras não ficarem Rateando Pra subir ali Em cima do bagulho Então é isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se gostaram Não se esqueçam de deixar Aquele like Aquele favorito Para se estarem Apoiando a série Um abraço a todos E nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau